Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na rodovia Wilson Finardi, a SP-191, que liga a IPU na Rio Claro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o trecho é de pista simples e um palho prata bateu de frente em um siena branco. Com o impacto, o motor de um dos carros caiu quase 50 metros longe do local e o outro veículo foi jogado no barranco. A batida aconteceu no trecho de Ipeuna, conhecido como descida do tira-chapéu. A informação da Polícia Rodoviária é que as quatro pessoas morreram no local e uma foi levada para Santa Casa de Rio Claro, em estado grave. Parte da rodovia ficou bloqueada. A polícia não soube informar ainda o que provocou o acidente. A suspeita é que a batida tenha acontecido durante uma tentativa de ultrapassagem, mas somente a perícia poderá confirmar a causa correta. Segundo os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência.